Vem curtir o luxo Ela vem sem drama Se finge ou se engana Quer prazer ver se não gama Hoje a noite o palco Vai ser na minha cama Tô lendo a madrugada Elas olham, não entende nada Tanta de cem, área VIP Sempre reservado Vem curtir o luxo Que ostentação Balada, área VIP, essa é Hoje segunda, a segunda Nós botei esse padrão De onde a grana vem Essa é Cheguei de um jeito louco Garoto experiente Troquei uma ideia Magucei a tua mente Traz o big E Estoura o chandão Bebida refinada Ostentação É o nosso dom Segundo os pão do nerd Minha ostentação Balada, área VIP, essa é Interrogação De segunda a segunda Nós botei esse padrão De onde a grana vem Essa é Interrogação Vem curtir o luxo Minha ostentação Balada, área VIP, essa é Interrogação De segunda a segunda Nós botei esse padrão De onde a grana vem Essa é Interrogação Vem você cheguei que me dirás Vem que eu vou dar luxo pra todas vocês Sonata, capitiva Ornete, santa fé O nosso estilo é cheque Tá cheio de mulher Santinho, cachorrona Olhou logo, se apaixona Pra sentar na minha rua Ela vem sem drama Se finge ou se engana Que é prazer ver se não gama Hoje a noite o palco Vai ser na minha cama Olhei na madrugada Elas olham, não entendem nada Nota de cem Área VIP, sempre reservada Vem curtir o luxo Minha ostentação Balada, área VIP, essa é Hoje em segunda a segunda Nós mantém esse padrão De onde a grana vem Essa é Eu cheguei de um jeito louco Garoto experiente Troquei uma ideia Maguncei a tua mente Traz o Big Epo Estoura o chão, não Bebida ou refinada A ostentação é o nosso dom Vem curtir o luxo Minha ostentação Balada, área VIP, essa é Minha profissão De segunda a segunda Nós mantém esse padrão De onde a grana vem Essa é a interrogação Vem curtir o luxo Minha ostentação Balada, área VIP, essa é Minha profissão A segunda nós mantém esse padrão De onde a grana vem Essa é Interrogação E estilo cheque Eu tenho mais de um amor Vem curtir o luxo Minha ostentação Minha ostentação Minha ostentação